Boa madrugada pra você que também tem insônia aqui, quem fala é o Kel? E aqui é a Laura. Hoje nós vamos ver o impossível desafio da bolinha de pingue-pongue. Do Morimura. Nunca vi tanto pedido do Morimura. Muito, muito, muito. Face, Twitter, spamaram. Play. Spamaram, spamaram mesmo. É, esse aí ficou legal, hein, Lu. A bolinha é viva. Você ouviu alguma coisa? Oi, eu sou o Morimura e no vídeo de hoje eu vou responder os comentários que vocês me fizeram. Então se você quiser participar de um vídeo que nem esse aqui, é só você deixar o seu aqui embaixo nos comentários. Ou pela minha página do Facebook, ou pelo meu Twitter, que os links vão estar aqui na descrição. Pode deixar quantas você quiser, porque quanto mais você deixar, mais frequentes vão ser esses vídeos e mais chances você tem de eu te responder. E é isso, então bora lá, velho, pro primeiro comer-fucking-tário. Vai. Comer-fucking-tário. O primeiro foi do Philip Bezos e ele comentou, Morim, faz o desafio da bolinha de pingue-pongue, os trick shots. Cara, eu fui pesquisar pra ver como era esse treco aí e basicamente ele ficou famoso nos Estados Unidos e no desafio na real era pra você jogar uma bolinha de pingue-pongue num copo de cerveja e se você acertar aquilo, o seu amigo tem que virar ele inteiro. Mas isso é ó, velhíssimo. Mas como eu não tenho nenhum amigo e eu ainda bebo todinho, velho, eu vou fazer comigo mesmo usando o copo d'água. Também eu curto muito fazer esses desafios, porque eu fazia antes de saber que eles existiam, sabe, quando eu era criança, mas tem uns que já deu, né. Eu vi na internet esses dias que tem o Backpack Challenge, ou o desafio da mochila, que consiste basicamente em você arremessar uma fucking mochila na cabeça do seu amigo. Tipo, tipo, mano, daqui a pouco eles inventam, sei lá, velho, o desafio do Backpack, você tem que ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, velho. Imagina se isso fica famoso, desafio do taco de beisebol, do martelo, do fogo, do trouxa. Do trouxa? Esse aí eu já tô praticando faz uns 18 anos. Orra! Cara, esse é difícil. Ou, mentira! Ah, asiático! Meu, ele bateu de lado no negócio. Fucking asiáticos! Caraca! Com a perna! Mentira, velho! Mentira! Nossa, ó, tá! Ah, tá! Xiii! Toque! Claro! Meu Deus, gente! Que caralho! Errou! Que? Mas... Mas eu não tava fazendo aquele desafio... That girl is a real girl! Desafio! Próximo comentário foi do Paulo José e ele perguntou, qual foi o jogo que marcou sua infância? Cara, a minha infância se resumiu basicamente em eu acordar, ir pra escola, voltar, jogar todos os jogos online que existem no fucking planeta Terra, até minha mão cair e dormir. E eu não sei se vocês são assim, mas quando eu começo a gostar de uma coisa, eu não simplesmente curto aquilo, eu começo a ficar almocecado com o negócio. Porque eu queria virar umas coisas impossíveis, sabe? Tipo, que nunca ia acontecer. E eu ficava me iludindo, tipo, se eu jogasse Clube Penguin, eu ia querer virar um pinguim. Se eu jogasse Harry Potter, eu ia querer virar um bruxo e sair soltando umas magia por aí. Se eu jogasse Candy Crush, eu ia querer virar um doceiro. E se eu jogasse aquele simulador de vida real lá, o Rabu, eu ia querer ter amigos na vida real ao invés de um jogo na internet. Eu, por exemplo, sou amigo de uma menina super, super gente boa que eu conheci jogando faz muitos anos e a gente se fala até hoje. Mesmo a foto do WhatsApp dela sendo de um cara de 50 anos sentado num porão que eu tenho que pagar 300 reais pra continuar falando comigo, mas... Nossa senhora, beleza. De resto tá tudo certo. Porque, eu não sei se foram esses jogos que vocês jogavam, mas eu jogava muito, é, Transformice, Transformice, não sei como fala, Grand Chase, Combat Arms, League of Legends. Quando eu era menor, eu achava os gráficos do Playstation 3, tipo, surreal, mano. Eu chegava a ligar aquele treco só pra ficar assistindo, velho. Só que, hoje em dia, eu fui ver e pega, por exemplo, aquele jogo Final Fantasy. Os gráficos daquilo são mais reais que a vida real. Também, eu lembro que meu sonho de infância, velho, sempre foi ter aquele Nintendo Wii, sabe? Aquele videogame que você tem que jogar se movimentando. Então, eu só queria por causa disso mesmo. Eu achava muito louco. Só que, depois que eu ganhei, eu nem joguei muito, porque... É foda. Você tinha que se movimentar. E aí, depois de anos e anos jogando games, eu finalmente descobri e percebi que existem alguns tipos de gamers, sabe? De pessoas jogando videogame. Provavelmente, você conhece alguém que seja assim, mas é mais ou menos assim. O que não sabe os controles? Se liga nesse ponto. Agora é só apertar quadrado e... Ai! Por que que o meu carinha deu mortal pra trás, velho? Eu pensei que a gente tava jogando um jogo de futebol e eu não ia mais novo. Meu Deus, eu sou muito bom, velho! Ai, por que que você me chama pra eu jogar essas coisas e você sabe que você vai perder? Pode parar de jogar, eu vou ganhar de novo, tá? Acabou. Doze a zero de novo, velho! Eu sou mais... Mano, quando você souber jogar, você me chama, falou pro talho. Ai, eu pensei que o controle eu faço... Ah, tá. O que se empolga e entra no universo do jogo? Meu Deus, vira! Esse cara não vira! Pula logo, Crash retardado! Você... Você... Nossa, mano, bem. Ai, meu Deus! Eu sou o iniciante do jogo de jogo. Cara, mas eu nem sei os controles desse jogo. Como você acha que eu vou conseguir jogar? Tá bom. Quase ágil. Ah! Pá! Bateu aí. GG. Pá! Próximo! O que não admite perder? Agora, velho, você só fica soltando esse poder. Ah, eu não gosto de jogar com gente assim. Ah, é a décima vez que você me mata? Você não sabe jogar, não? Caraca, que personagem apelão. Você só tá ganhando por causa dele. Corredindo. Não, agora eu vou jogar sério. Não gosto de jogar com gente assim, velho. Sério, é muito chato. Ah! Pior pessoa. Eu jogava X-Men e vou ver quem é o poder dele, velho. Não, agora eu vou jogar sério. Dá pra parar de roubar minha vida? Você quer tretar também, né? Não vou roubar suas coisas também. Me dá esse celular aqui. Me dá essa mochila. Me dá essa mochila. O pai. Olha o dedo de cartos. Tá tecnológico. Olha esse gráfico. É referência de LOL, você me entendeu. Olha essa textura. Parece de verdade. É muito real. Olha isso. Parece que o cara tá na minha frente mesmo. Olha. Olha o que que ele fez. Ele tá interagindo com a minha TV. Ficou da hora. Ficou da hora. Ele pegou ela. E agora eu tô saindo pela porta. Nossa, você tá sendo saltado, mané. Oh, volta aqui. Próximo comentário é... Morin, você gosta de comida japonesa? Cara, eu acho que eu sou o único japa que eu conheço que não gosta de comida japonesa. Porque eu já comi sushi, sei lá, uma vez. Mas eu não curti. Ah, por isso eu não gostou. Todo mundo começa a fazer um negócio do bullying comigo só porque eu não curto. Tipo açaí. Se eu for escolher entre a japa e uma pizza, eu sinceramente prefiro a pizza porque é até mais fácil de comer com garfo e faca ao invés daqueles pauzinhos, sabe? Aqueles rashes. Porque eu sou uma pessoa muito retardada. Eu não tenho coordenação motora e o negócio fica escorregando. E só porque eu sou pequeno e magrelo, a galera da minha escola me zoava falando que eu tinha cinco rashes. Os meus dois braços, as minhas duas pernas e... Demorei muito, entendeu? Demorei muito. Esse racha aqui. Também, eu não sei como você é, mas eu sou uma pessoa muito indecisa com as coisas da vida. Porque pega, por exemplo, se eu tiver comprado duas bolachas no biscoito, não sei como que você chama. Tipo, passatempo e tranquilo. Eu vou demorar tanto, mas tanto pra escolher que quando eu for comer, eu vou comer praticamente um yakisoba, porque vai ter criado uns cogumelos naquele trégua de tanto tempo que vai estar vencido. E o estranho é que quando a gente é criança, as nossas mães começam a inventar umas histórias nada a ver sobre comida. Tipo, se você comesse muito espinafre, falavam que você ia ficar extremamente forte igual ao papai. E eu fiz isso, só que, né? Os meus braços são tão finos que se eu for na Comic Con, levantar eles e começar a mexer de um lado pro outro, a galera vai me parar pra pedir foto pensando que eu tô fazendo cosplay de limpador de para-brisa. E eu realmente, tipo, de verdade mesmo, acreditava quando falavam aquela frase, você é o que come. Então, na minha cabeça, se você engolisse alguma coisa inteira, você viraria aquilo. E não, eu não comi cocô. Tem umas manias nessas horas que, meu Deus, eu não suporto. Tipo, quando pedem um pedaço do seu bis, mano, o negócio gera um tamanho tipo de um... Tá bom, não precisa demonstrar, eu já ia falar aqui. Olha aqui, se você não parar, eu vou tacar um pedaço de pau na sua cabeça. Valeu. Vai continuar? O próximo comentário é da Sophie Masquette e ela perguntou, você é uma pessoa que tem muita preguiça? Cara, se eu sou uma pessoa que tem muita preguiça, mano, se eu tiver de fazer qualquer coisa antes do meio-dia, eu vou pro alto, a gente é da polícia, fica onde você tá. O que que tá acontecendo? Como que vocês entraram no meu quarto? A gente recebeu uma denúncia de um vizinho sobre um assalto de uma televisão nessa casa. Não, não fui eu que roubei, eu moro aqui, eu tava jogando um videogame de realidade aumentada quando ele me roubou. Não adianta nem fingir que não foi você, você não vai conseguir fugir. Agora coloca as mãos pra cima que você vai preso. Eu não vou ser preso por uma coisa que eu não fiz. Pra que que eu roubaria a minha televisão? Você tem certeza? Eu avisei! O que é isso, Jorge? A bolinha tá... Aêêê! O que que tá acontecendo? Ela tá tirando bolinha de ping-pong? Ô Jorge, onde que você comprou essa arma? O quê? Eu comprei no AliExpress. Porque, meu Deus, por que você fica comprando nesses sites chineses? Eu já falei pra você que... Pera, o que está acontecendo? É sério isso? Você é um policial, entra na casa de um youtuber só pra fazer o desafio da bolinha de ping-pong? Qual que é o seu problema? Não, não fui eu, eu não consegui controlar... Enfim, é, você é um youtuber e só fica fazendo os vídeos de desafio, tipo esse aqui? Olha aqui, você não tem criatividade, não? Ai, você acha que não precisa ter talento pra fazer essas coisas? Eu tenho saudade do youtuber, eu faço 300 horas no meio-dia e as pessoas não entendem isso. Tem que beber água. Gastura? Olha só, pra mim chega, tá bom? Eu não roubei nada, então eu não vou presógeno que vai, velho. Até o juiz descobrir que é verdade, você pega a prisão perpétua. E daí, velho? Você ficou roubando minha vida e ainda ficou jogando com aquele personagem apelão. Me dá essa mochila, me dá... Desafio da mochila agora? Desafio da mochila, claro. É sério isso? Desafio da mochila? Olha, eu sinceramente não aguento mais, tá bom? Parece que sobrou só a gente, né? A gente quem? Ele é a bola? Voltou pro início. Ah, o desafio fica reiniciando sempre. Ah! Você ouviu alguma coisa? Oi, eu sou o Morimura e no vídeo de hoje eu vou responder aos comentários que vocês me fizeram. Então se você quiser participar de um vídeo que nem esse aqui, é só você deixar o vídeo. Cara, ficou épico, ficou genial. Esse foi o melhor desafio do replay que eu já vi na vida. Esse ficou genial. E aí, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que tá assistindo até agora. Clica no like aqui embaixo se você gostou do vídeo, que é pra me incentivar a trazer mais e mais conteúdo pra esse canal. Ativa as notificações e se inscreve, que é pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Deixa o seu comentário dizendo o que você achou, se você se identificou em alguma parte, mas não esquece da sua pergunta. Compartilha ele com seus amigos ou nas suas redes sociais. Se você quiser me mandar qualquer coisa, as informações da minha caixa postal e os links das minhas redes sociais, elas vão estar aqui embaixo na descrição também no final do vídeo. Então, vai lá onde está o que há. E o inscrito dessa semana é a Bianca Xavier, que ela tá sempre muito ativa em todas as minhas redes sociais, curtindo, compartilhando os meus vídeos. Então, muito obrigado pelo apoio. E é isso, até o próximo vídeo. Debo... Falou! Foi, tá mandando melhor do que na época que eles faziam chiquititas, hein? Mas é muito inteligente, velho. É tipo, um negócio de uma boberia. Se você perder, se você pular um pouquinho o vídeo... Já era. Já era. É uma coisa ligada à outra, velho. Que liga a uma de volta. É muito difícil achar isso. Eu não conheço nenhum canal que faz. Aí o outro tá ligando ao barulhinho. Não, não pode ensinar coisa errada pra criança. Não pode. Criança só aprende que é errado. Não pode ensinar. Véi, ficou muito massa mesmo. E o vídeo grande, né? Ele faz um pouco menor o vídeo. Cara, ficou bem genialzão mesmo. Gostei, gostei muito. Se você gostou do react, dá like e se inscreve no canal. Uma boa noite pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.